Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer essa florzinha aqui. É uma flor, o nome da flor é flor do cerrado, só que eu modifiquei ela, tá? Olha a parte de trás aqui como que fica, ficou uma flor muito bonita, eu vou fazer um jogo de cozinha com ela, vou gravar o tapete, tá? Para vocês depois, e estou fazendo ela. Então, eu modifiquei aqui o miolo dela, tá? Da flor do cerrado normal, e também fiz menos corentinhas aqui quando é para fazer as pétalas. Na flor do cerrado tem 12, nessa daqui vamos fazer somente 10, tá? E o miolinho aqui é diferente, na flor do cerrado aquela, a legítima flor mesmo, ela tem tudo cheio de corentinhas aqui, eu acho que duas vezes é feito, né? E aqui eu modifiquei, eu fiz esse detalhe aqui diferente. Então, vamos lá fazer, vamos lá para os nossos materiais que vamos utilizar para fazer essa florzinha aqui. Eu vou utilizar para fazer ela, esse amarelo aqui é barroco multicolor 9368, vou utilizar também o barroco multicolor 9172, vou utilizar para as folhas esse 9536 e um branco, tá? Branco da preferência de vocês, eu vou usar a polo branco, tá? Tesoura, uma agulha 3,5, soft, e é isso aí. Então, vamos lá para a nossa aula. Gente, o miolinho da flor a gente vai fazer no final, tá? Não vamos fazer agora, então, o miolo da flor a gente faz no finalzinho. Então, vamos fazer primeiro com o amarelo. Então, vamos lá dar a laçadinha, vamos fazer nosso anel mágico. Aqui dentro do meu anel mágico, eu vou fazer 16 pontos baixos, tá? Não é pontos altos, é pontos baixos. Então, vamos fazer lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer os meus e já retorno com todos vocês. Olha aqui, finalizei. Agora, eu vou fechar aqui meu círculo mágico. Não vou fechar ele totalmente, tá? Porque depois nós temos que fazer a nossa... Com a parte branca, né? Agora, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo aqui, eu não vou fechar, pegar as duas alcinhas. Vou pegar somente a alcinha da frente. Olha, peguei somente a alcinha da frente, fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, a alcinha de trás, nós vamos deixar, porque eu vou trabalhar nelas depois. Tá? Tá? Tá, então, as alcinhas de trás, a gente vai trabalhar depois com elas. Agora, eu vou subir aqui, dez corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz dez corentinhas, vou pular aqui a primeira, venho aqui na outra, ó. Puxo e deixo na agulha. Introduzo na próxima, puxo e deixo na agulha. Próxima, puxo e deixo na agulha. Olha, eu vou fazer assim até fazer todas as corentinhas. De uma por uma, ó, corentinha por corentinha. Cheguei aqui na minha última e fiz, ó. Então, eu não tirei nenhuma. Então, eu fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez com a primeira. Agora, o que que eu vou fazer? Vou puxar, vou tirar tudo de uma vez só. Ó. Então, olha. Tirei tudo de uma vez só. Agora, eu venho aqui no mesmo lugar da minha corentinha, a última. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Olha como que ficou. Agora, eu venho e introduzo na próxima corentinha. Pegando somente a alcinha da frente. Fazendo um ponto baixo. Vou pra próxima corentinha. Pego só a alcinha da frente e faço um ponto baixo. Então, ela fica assim. Vou fazer novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou repetir tudo, ó. Deixo essa sem fazer e venho na próxima. Uma, duas, ó. Então, nós vamos fazer assim. Por todos os pontos baixos, olha. Eu puxo uma laçadinha. Não tiro, deixo na agulha. Eu vou puxando até ficar com dez na agulha. Fiquei com dez na agulha. Tirei todas, ó. Agora, eu tiro tudo de uma vez, ó. Ó. Tirei tudo de uma vez. Agora, eu introduzo a agulha aqui no último ponto baixo. E puxo. Fazendo um ponto baixíssimo. Tá? Venho aqui, ó. No meu ponto baixo seguinte, pegando somente a alcinha da frente, e faço um ponto baixo. Venho aqui na minha próxima, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixo. Vou repetir assim por toda a minha volta. Então, eu já mostrei duas vezes pra vocês, ficando com oito. Tá? Eu tenho que ficar com oito. Quando eu chegar aqui, novamente, eu retorno com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Já fiz meu primeiro ponto baixo. Vou vir aqui, vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Agora, eu vou virar pra trás. Olha, eu vou virar pra trás. Vamos trabalhar nas alcinhas de trás. Então, temos aqui. Temos a primeira aqui, ó. Deixamos a primeira e viemos trabalhar aqui na segunda. Ou melhor, você vai fazer... Vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer uma corentinha e voltar no mesmo lugar, fazendo um ponto baixo aqui, que é o começo. Então, nós temos que ter aqui atrás, novamente, nós temos que ter 16 pontos baixos aqui nessas alcinhas aqui. Então, eu vou contando aqui, ó. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tá? Então, eu vou fazer meus 16 pontos baixos aqui atrás. E já retorno com todos vocês. Finalizei aqui meus 16 pontos baixos aqui. Agora, eu vou vir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Eu puxo aqui, venho aqui no meu primeiro aqui, pegando as duas laçadinhas agora, e fecho com ponto baixíssimo. Faço mais uma laçadinha e travo o meu fio e já posso cortar. Ele fica assim. Tá? Então, agora, nós vamos trabalhar com o fio azul. Nós vamos trabalhar com o fio azul, ou fio mesclado azul, assim. Vamos fazer nossa laçadinha aqui tradicional. E vamos vir aqui. Eu vou começar aqui mesmo, onde eu terminei com o fio amarelo. Vou vir aqui, vou introduzir minha agulha aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui mais dez corentinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez corentinhas. Tá? Fiz minhas dez corentinhas. Vou vir aqui, ó. No mesmo lugar aqui, ó. Esses dois aqui é o mesmo, tá? Esse é o ponto baixo, é o inicial, então, eu vim aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. Tá? É no mesmo lugar. Só que o ponto, como nós fechamos com ponto baixíssimo aqui, aí ficou, fica aqui parecendo dois, mas é um. Observe aqui. Vou fazer o movimento, ó. Vou virar. Olha, como eu virei, pego assim. Vou introduzir minha agulha por dentro da laçada aqui, ó. Vou pegar por lá e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Ó, fiz um ponto baixo, vou fazer uma corentinha. Vou dar a laçada e vou fazer meio ponto alto. Ó, fiz um ponto baixo e meio ponto alto. Faço uma corentinha e vou trabalhar agora cinco pontos altos separados por uma corentinha. Então, um, uma corentinha. Dois, uma corentinha. Três, uma corentinha. Quatro, uma corentinha. Cinco e uma corentinha. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Tiro uma vez. Tiro duas e a terceira. Agora, eu vou fazer um picô em cima desse ponto alto duplo. Uma, duas, três. Volto aqui, ó, nas duas laçadinhas aqui, fazendo um ponto picô. Faço, dou duas laçadas na agulha, vou fazer novamente um ponto alto duplo. Um, dois e três. Faço uma corentinha e vou fazer cinco pontos altos separados por uma corentinha. Um, uma corentinha. Dois, uma corentinha. Três, uma corentinha. Quatro, uma corentinha. Cinco, uma corentinha. Agora, eu vou fazer um ponto alto, meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez, ó. Agora, uma corentinha e um ponto baixo. Tá? Então, ficou assim nossa pétala. Agora, eu venho na minha próxima, próximo ponto baixo aqui. Agora, matando os fios juntos, faço um ponto baixo. Então, ela fica assim. Olha. Agora, eu venho na minha próxima, tá? Fechei com um ponto baixo no meu próximo ponto baixo da carreira anterior. Venho pro próximo e faço um ponto baixo. Vou fazer dez corentinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa, desmanchou aqui. Feito meus dez aqui, eu vou vir aqui, ó. No mesmo lugar aqui, ó. Tá? Ó, no mesmo espacinho onde subimos, eu faço aqui um ponto baixo. Fechando aqui o meu, a minha argola. Observe o movimento. Agora, eu viro, olha. Eu viro aqui, pego aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma corentinha. E vou repetir tudo que eu fiz nessa pétala. Eu vou repetir fazendo, ó. Uma corentinha. Meio ponto alto. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos intercalados por uma corentinha. Tá? Cada ponto que eu fazer, tem uma corentinha de espaço. Então, olha, fiz os cinco pontos altos, todos eles separados por uma corentinha. Fiz uma corentinha e faço um ponto alto duplo. Faço agora um picô. Um ponto alto duplo, novamente. E repito tudo que eu fiz desse lado, eu faço no outro lado também. Tá? Cinco pontos altos intercalados por uma corentinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Né? Cinco pontos altos. Vou fazer o meio ponto alto. Uma corentinha e fecho aqui com ponto baixo. Tá? E venho aqui, ó. Temos meu próximo ponto baixo da careira anterior. Vou fazer um ponto baixo. E vou iniciar a próxima pétala. Venho na minha próxima ponto baixo. Faço um ponto baixo, dez corentinhas e faço tudo novamente. Ficando aqui com oito pétalas, tá? Quando eu chegar aqui no final, retorno com vocês. Bom, cheguei aqui, pessoal, no final. Sobrou um ponto baixo aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo fechando a minha pétala. Tá? E agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui onde iniciamos a pétala, a primeira pétala, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E vou virar a minha pétala pra frente. Tá? Olha aqui, bem no meio da minha pétala. Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Na parte amarela. Aqui, ó. Bem no pezinho da pétala. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais duas corentinhas, vai dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer uma corentinha. E aqui no mesmo lugar, vou fazer dois pontos altos. Mais dois. Vou fazer tipo um lequinho aqui. De dois pontos altos, separados por uma corentinha. Ó. Faço uma corentinha e venho na próxima pétala. Viro pra frente ela, ó. Olha aqui, bem no meinho aqui, ó. Vou fazer um lequinho aqui novamente, ó. Faço dois pontos altos. Uma corentinha e mais dois pontos altos no mesmo lugar. É um pouco difícil, mas... Olha. Fiz um lequinho. Agora, uma corentinha e vou pra próxima pétala. Olha. Bem no meinho da pétala. Na parte amarelinha aqui, ó. Pego e faço... Um lequinho novamente. Então, eu vou fazer assim, por toda a minha volta, dois pontos altos, uma corentinha e dois pontos altos. E já retorno com vocês. Tá? Temos que ficar com oito desses aqui. Pra cada pétala, temos que ter um lequinho. Então, olha aqui. Terminei, fiz uma corentinha. Vou vir aqui, ó. Temos duas corentinhas aqui, o ponto baixo e duas corentinhas. Eu vim na terceira e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma corentinha e já vou cortar o meu fio. Porque já finalizei com essa. Agora, vamos trabalhar com o fio verde. Tá? Vamos fazer nossa laçadinha tradicional aqui. E agora, eu vou trabalhar dentro desses lequinhos aqui. Vou fazer um ponto baixo, ó. Vou fazer sete corentinhas. Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Vou vir no próximo lequinho aqui, ó. É nos lequinhos. Não vamos trabalhar naquela corentinha de espaço. É nos lequinhos aqui na... No meio dos lequinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho no próximo e novamente. Então, vou fazer assim por toda a minha volta. Sete corentinhas e já retorno com vocês. Finalizei meus... Finalizei meus... Minhas oito pétalas... Oito argolinhas aqui. Vou vir aqui, ó. Na minha primeira. Fecho com ponto baixíssimo. Caminho pra dentro aqui. Com um ponto baixo. Depois que eu fiz um ponto baixo, faço uma corentinha. E aqui, vou trabalhar três pontos altos. Um... Dois... Três pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Um... Ó, ponto alto duplo. Faço um picô aqui. Que essas nossas folhinhas. Novamente, um ponto alto duplo. Um... E três pontos altos. Um... Dois... Três. Uma corentinha e fecho com ponto baixo aqui. Vou pra próxima argola. Faço um ponto baixo. E repito tudo novamente. Tá? Vou fazer assim por toda a minha volta. Ficando com oito pétalas. E já retorno com vocês pra nós fazer a parte que vamos fazer os nossos squares. Cheguei aqui no final. Fiz todas as minhas folhas. Vou fechar aqui. Ó, fiz um ponto baixo. Agora, eu dou uma largadinha. Introduzo a minha agulha por trás. Agulha, né? E pego aqui, ó. Ó, viro a minha pétala. E puxo pra trás. Ó. Puxo pra trás. Calço aqui. Agora, viro novamente, ó. Ficou já pra trás. Vou fazer aqui seis corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis corentinhas. Vou vir aqui, ó. Temos aqui, ó. Essa alcinha. E essa outra alcinha aqui. Pegamos nas duas. E faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis corentinhas. Venho na minha próxima aqui. Pego a alcinha de cá e a alcinha de lá. E faço um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a minha volta. Chego aqui, fecho com ponto baixíssimo e arremato. E posso cortar e arrematar o fio. Olha aqui como é que ela fica, ó. Eu não arrematei ainda nada aqui atrás. Depois vou arrematar. Agora, vamos fazer o nosso miolinho. Ele é bem simples, bem facinho de fazer. Com o fio branco. Tá? Vamos pegar o fio branco. E vai bem pouquinho a linha também. Pra fazer. Vamos fazer aqui o nosso anel mágico. Então, eu vou subir agora quatro corentinhas. Duas eu já tenho. Três, quatro. Vou fazer aqui. Dentro, mais cinco pontos altos duplos aqui dentro. Do meu anel mágico. Tá? Ficando com seis. Com aquelas quatro corentinhas que subimos. Pessoal, fiz errado com vocês, tá? Vou fazer aqui assim, ó. É assim. Um ponto alto duplo. Fechei dois, ó. E o último de cima eu não fecho. Faço de novo. Tiro dois, tiro mais dois e o último eu não fecho novamente. E assim, vou fazer por seis vezes, ó. Tiro dois. Tiro mais dois e o último eu não fecho. Aqui, novamente, ó. O último eu não fecho, faço mais um. Tiro dois. Esse aqui eu fiz zerado, né? Aqui é duas, dois, ó. Então, eu tiro dois. E tiro mais dois. Fiquei aqui, ó, com seis, ó. Agora, o que que eu faço aqui? Tiro tudo de uma vez. E fecho aqui. Tá? E já puxo aqui uma parte grande, né? Pra nós amarrar. E já vou cortar. Tá? Então, olha. Ficou assim, numa ponta. E agora, eu fecho aqui o meu círculo mágico. Ficando assim. E ele fica assim, ó. Tá virado. Então, olha aqui, pessoal, como que ficou. Olha. Fica tipo um chapéuzinho. Se você quiser tá colocando uma pérola embaixo, você pode pôr, colar, ou encher de manta acrílica. E aqui, você coloca aqui, ó, no meio. Puxa, né? Como se você fosse amarrar as pérolas. Você introduz, né? E puxa do outro lado de cá, ó. Vai lá. Bem retinho aqui, ó. Introduz e puxa o outro fiozinho. E aqui atrás, você amara bem apertado pra não... Né? Soltar. Eu não vou colocar nada atrás. Tá? Apenas vou amarrar. E vou deixar como está. Tá? Olha. Ele fica assim. Olha que lindo que fica. Então, vou ficando por aqui com mais essa videoaula. Agradeço vocês que ficaram comigo. E peço pra vocês que me ajudem se inscrevendo no canal, curtindo. Ativando aí o sininho das notificações. Comentando, compartilhando. Tá? Que me ajuda bastante. Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Beijo. Coração de todos vocês. Tchau. Tchau.